Um jovem, tá? Com 18 a 25 anos, ele é um indivíduo que tem uma missão super importante e essa missão é descobrir qual é a sua competência. É normal que ele tenha dúvidas, que ele experimente A ou Experimente B, mas a busca curiosa pela sua competência deve ser o projeto mais importante dessa fase. Então, são quase sete anos aí para se descobrir, para se encontrar como objeto social, como objeto projetual que vai realizar negócios e vai conseguir ser bem-sucedido conforme esses negócios. E aí, eu estou falando sobre a primeira essência, o primeiro ponto de partida de um jovem líder. Esse ponto se chama competência. É necessário, com muita humildade, com muita curiosidade, com muita experimentação, se descobrir qual é o meu projeto base, qual é a minha competência, aquilo que eu falo, que eu faço de forma distinta. E aí, como é que a gente entende competência, né? Como é que eu me qualifico se sou competente em alguma coisa? Naquele assunto do qual eu me coloco como competente, não existe achismo. Não existe espaço para dúvidas, para possibilidades que vão ser verificadas depois. O indivíduo competente, ele não pode ser superficial dentro dessa matéria na qual ele foi escolhida. Ele deve ser profundo, ele deve ser sério, responsável sobre este conhecimento, que tem que ser prático, útil e funcional. E olha como é importante isso. prático, ou seja, ele mete a mão na massa, útil, tem o porquê de existir, tá ali e porque vai ser usado e funcional. Quando se usa, se obtém resultados. Esses são os três pontos de base da competência. A próxima essência do competência da competência do modelo é o que é o jovem o jovem líder, ok, já compreendi o que é competência, mas o que é competência tem que ser? A sua competência, sim, tem que ser competitiva. competitiva, é, competitiva de que adianta ser competente em algo que não tem valor de mercado, que não tem concorrências que não tem percepção de oportunidades nada adianta, sabe, entrar para o livro do Guinness porque você faz algo muito raro, muito excêntrico, tá bom, talvez te dê ali um pequeno espaço de fama, mas na prática não vai ser um resultado que será uma construção projetual, e eu chamo de construção projetual é aquilo que você vai construindo como histórico sobre sua própria vida profissional e pessoal, e entendemos por competitivo, aquele assunto do qual existe concorrência, existe valor de mercado, existe oportunidade, sem isso não é competitivo, não serve para muita coisa na prática, se você tem uma competência prática, útil e funcional muito provavelmente ela é competitiva mas essa verificação é necessária o quão é competitiva se você, por exemplo, não tem concorrente nenhum e acha que isso é bom, não isso não é bom os concorrentes, eles estão sempre te ajudando a melhorar o seu serviço a melhorar o seu produto a te dar uma dimensão de não ficar estagnado de não ficar acomodado em zona de conforto ficar sempre se reinventando então é necessária a concorrência a melhor coisa que pode existir para o crescimento de um negócio é a concorrência por mais que pareça assustador mas é a concorrência agora vou falar sobre relação otimal a relação otimal pode ser entendido de forma mais superficial como networking networking é uma palavra que vocês estão habituados, sabem o significado e facilita a compreensão de vocês só que relação otimal é mais do que networking relação otimal parte de um princípio responsável de que você é a média das cinco pessoas mais próximas a você as pessoas que eu considero as pessoas que eu admiro os meus gurus então isso me define isso me constrói isso me faz valer e eu tomo conta disso eu tenho consciência e cuido desse aspecto ou não ando com qualquer um é um ponto assim de egoísmo vital e eu sei que vocês não gostam da palavra egoísmo mas é uma reflexão que eu quero provocar e por isso usei uma palavra provocativa egoísmo é necessário fazer uma construção de relação tá porque não podemos fazer nada sozinhos tudo nesse planeta é baseado em relação então temos que fazer uma construção de relação aonde você se projeta dentro de um mercado dentro de uma sociedade dentro de um espaço de trabalho conforme as pessoas que você admira ou seja você sonha em ser diretor de uma grande empresa que fantástico que bom sonho e você conhece algum diretor de uma grande empresa você sabe como é que ele é como é que ele dorme como é que ele come como é que ele fala como é que ele segura no garfo você tem que saber senão você não vai estar preparado você não vai construir toda essa imagem necessária para você chegar neste ponto você é responsável por essa relação otimal não é o acaso não é eu moro num bairro chique tenho vizinhos importantes um deles é filho de um governador e aí eu vou conseguir um bom trabalho quando esse cara foi eleito sinceramente não é assim que funciona é uma intencionalidade é você que orienta é você que determina é isso que eu quero para isso me serve essa relação para aquilo me serve aquela outra relação agora precisamos falar sobre estilo de vida é estilo de vida porque ninguém chega lá tendo comportamentos inadequados você precisa ter uma vida pública muito adequada muito em conformidade com a sociedade que você quer se inserir e aí é um exercício de diplomacia ninguém chega num lugar muito alto lutando guerreando matando porque provavelmente você vai morrer no meio do caminho as pessoas que chegam em lugares muito altos são excelentes negociadores são diplomáticos sabem fazer esse jogo de estamos bem estamos mal e no final estamos sempre bem por exemplo uma passagem muito prática que eu sempre falo para as pessoas próximas a mim não se publica distratos por que que você vai publicar que alguém é seu inimigo para que que você vai entrar num embate publicamente no facebook no instagram ou em qualquer lugar para todo mundo ver suas posições radicais suas posições agressivas seus idealismos para que fazer isso o que que você ganha fazendo isso você não constrói nada você mais destrói do que constrói no final tem uma coisa que eu não sei o quanto você se deu conta todo mercado funciona através de uma psicologia de relação de confiança veja a bolsa bolsa de valores o que que faz a bolsa cair o que que faz a força crescer a relação de confiança que as pessoas tem nas empresas ou que as pessoas tem no Brasil no governo é isso que faz a bolsa cair é isso que faz a bolsa subir e irei ao dólar então veja não é um fato não é um acontecimento em si é uma relação de confiança por isso que eu disse o mercado funciona baseado numa psicologia de relação de confiança bom tomara que você tenha entendido eu concluí eu queria ser breve objetivo e que você pegasse o assunto e digerisse e ficasse provocado e que viesse conversar comigo depois e me fazer perguntas específicas muito obrigado a ver e que você não é um acontecimento Obrigado.